Aqui é minha fazenda de porco E eu coloquei um funcionário meu para cuidar dessas porcas De repente me mandaram essa foto e o funcionário não está na foto Vocês me digam uma coisa Vocês estão vendo alguma coisa de diferente nessas porcas? Tem algum animal aí no meio dessas porcas, escondido E eu não estou encontrando, eu não estou vendo a diferença, eu não estou vendo onde é o problema Está aqui, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Tem um total de umas dez porcas por aí Diz aí para mim, onde é que está o erro Segue nós com os compartilhos, aqui embaixo Ajuda um amigo Ajuda um amigo Ajuda um amigo